Hoje eu vou te dar uma dica incrível que quase ninguém faz, eu vou te passar agora. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas e é o seguinte, direto para o assunto. É possível a gente ter uma horta, ter uma plantação num copinho descartável de 200 ml onde a gente encontra em qualquer lugar, até mesmo em festas? É meio difícil de acreditar, mas hoje é início, meio e fim. Eu vou te dar uma dica para você que está sem dinheiro, para você que tem pouco espaço e para você que não quer gastar quase nada, esse é o vídeo. Você vai precisar do copo 3, eu estou usando um exemplo, mas você pode usar quantos você desejar. Você vai também precisar de um bom substrato leve, onde a planta possa enraizar de maneira completa. Faça furos no fundo do copo, dessa maneira para que haja drenagem. Agora a gente enche o copinho. Pessoal, acabei de encher os copinhos aqui, cebolinha, alface lisa e alface crespo. E é o seguinte, você vai precisar das sementes, você encontra em qualquer floricultura e agora é só colocar. Pessoal, coloquei as sementes aqui, a gente cobre, rega, todos os dias aqui, duas vezes por dia, sol da manhã direto, muito adubo a cada 15 dias e você vai ver comigo o resultado. O vídeo é início, meio e fim. Pessoal, resultado inacreditável. Depois de 45 dias de esse é o resultado, os alfaces crescem mais rápido, cebolinha demora um pouquinho, mas funciona. E está aí, uma mini hortinha de folhosas, de temperos, que você consegue adaptar em qualquer lugar. E você não gasta quase nada. Os copos você pode encontrar em qualquer lugar, ou até mesmo pegar em festas ou reutilizar. Gente, é incrível, ajuda o meio ambiente, produção de alimentos nos lugares. Olha lá, olha que top isso daqui. Olha isso daqui, está tudo num copinho. Não precisa de espaço, sim de amor e eu estou muito feliz. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, porque tem muita gente que pensa que precisa de espaço para ter aquele tempero, para ter plantas. Não, só precisa de amor e carinho. Não perca tempo, faça hoje mesmo na sua casa. Coloca aí nos comentários o que você achou do projeto, para pessoas que estão começando agora e principalmente que não tem muito. É ideal, dá certo, fica incrível. Fica na paz de Cristo Jesus e vai correndo desenvolver o seu projeto, porque isso aqui fica lindo. Fica na paz de Cristo Jesus e vai correndo.